Motociclistas já somam 664 mil nas ruas e estradas de Santa Catarina. Dividem espaço com mais de 2 milhões de automóveis, mas já fazem parte de estatísticas que revelam que ainda estamos longe de um trânsito exemplar. Os acidentes com motos são bastante numerosos. Só em 2010 foram mais de 3.200 ocorrências. Normalmente os motociclistas que se envolvem nas ocorrências sofrem ferimentos graves que exigem um período maior de tratamento com custos altos. Estima-se que foram gastos mais de 160 milhões de reais no atendimento dessas vítimas. O estado já é o segundo colocado no número de mortes por acidentes. São 110 pessoas por dia. Na hora de fiscalizar, uma das constatações da PM é que a imprudência ainda é a maior causa dos acidentes. O motociclista tem que ter na sua mente, em razão do seu veículo não protegê-lo muito, de tomar mais cautela, mais cuidado no seu deslocamento na via pública, de ser menos imprudente na condição do veículo. Obrigado. 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 Obrigado.